Música Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos à disciplina Modelos Educacionais em EAD. Nós estamos aqui na nossa sala de entrevistas recebendo a professora Andréia, que é doutora em Educação, graduada em Letras, Língua Portuguesa. E hoje ela vai falar, nesse episódio 3, sobre o gênero autobiográfico. E nós perguntamos à professora Andréia, o que é o gênero autobiográfico, quais os elementos característicos de uma autobiografia e um exemplo de um trecho de autobiografia. Bem-vinda, professora Andréia. Olá, professora Ariadne. Muito obrigada pelo convite. Olá, aluno. Olá, aluna. Bem, a autobiografia é um gênero discursivo cujo objetivo é narrar fatos importantes da própria vida. Na verdade, a autobiografia é um desmembramento da biografia. Só que a biografia narra-se fato de terceiro, de uma outra pessoa. Na autobiografia, o próprio autor, o próprio escritor, narra fatos de sua vida. A autobiografia é um texto em que predomina a tipologia narrativa, já que o objetivo é narrar fatos. Uma característica da autobiografia é que é um texto verídico, é uma narrativa verídica. É narrado, é exposto fatos que, de fato, aconteceram na vida do autor. É também um texto subjetivo, porque quando está narrando o autor, deixa transparecer ali suas emoções. E é permeado por lembranças da vida. Autobiografia é um texto em prosa, ou seja, um texto formado por linhas e por parágrafos. E o que difere a autobiografia, por exemplo, dos outros gêneros já abordados, é que em uma carta, em um diário, a gente não escreve um título. A autobiografia é preciso escrever um título. Um título criativo, um título que dê informações sobre aquilo que será escrito e que chame a atenção do leitor. Eu trouxe, como exemplo, outro texto pessoal que está presente na abertura da minha tese de doutorado. Antes da introdução, eu me apresento para os meus possíveis leitores e, neste momento, eu faço uma apresentação sobre mim, um texto autobiográfico. O título do texto é Memórias de uma Criança Leitora e Sua Constituição em Professora Pesquisadora. Começa assim esta autobiografia. Era uma vez eu, uma mirrada garotinha, com meus 5, 6 anos de idade, vivia em um sítio no interior de Rondônia, distante pouco mais de 500 quilômetros da capital, Porto Velho. Nele, nada ou pouco havia para olhos e ouvidos de muitos desavisados. Não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, chuveiro, não tinha televisão, não tinha nada. Eu, portanto, não desfrutava de benesses urbanas, como a claridade proporcionada pela luz elétrica e os tão coloridos desenhos animados da televisão, ainda que empobrecidos esteticamente e não interessados aos direitos primordiais da infância. Em ilustrações, movimento e representados a mim, notadamente fascinantes para aquela etapa da vida, cuja imaginação e faz de conta são tão presentes. Todavia, animações vistas pelos argutos olhos infantis sedentos de fantasia e magia, apenas quando dá visita a um tio da cidade, a 100 quilômetros de sua casa. Mas nem por isso deixei de ter uma infância. Nela, ao contrário, tudo tinha. Na casa engraçada, chamada Infância, tudo era diferente, colorida e repleta de ficção. Permitia a mim viver a infância. Desde muito cedo, vivi rodeada por livros. Meu pai, um professor de uma escola multisseriada, vivia com muitos materiais dados a ler nas mãos, planejando aulas para seus alunos, criando e aplicando exercícios, refletindo sobre suas ações pedagógicas para e com crianças da zona rural. Percebia eu o quanto, para ele, a leitura era a essência do processo educativo. Aos cinco anos de idade, meu pai começou a presentear-me com várias e valorosas coleções de contos clássicos infantis. Como eram lindos! Ganhei de uma única vez a história de Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Aqueles livros coloriram a minha existência de criança pequena. Trinta anos depois, ainda é possível lembrar dos desenhos. Cinderela na cozinha de sua casa, rodeada por pássaros. Ah, e o vestido do baile que guardara da fada madrinha? Como era lindo! A época ainda não estava alfabetizada. Entrei na escola apenas com sete anos de idade. Para minha alegria, o pai foi meu primeiro professor. Quantas boas recordações! Se antes disso, já havia recebido outras coleções, dessa vez, os livros tinham capa dura e os desenhos eram em alto relevo. Dá para lembrar com vivacidade da história dos três porquinhos, mas muitas outras podem povoar a mente. Este é apenas um pequeno trecho, porque a autobiografia é bem longa. Muito obrigada, professora Andréia, por a sua explanação. É um excelente exemplo de autobiografia pessoal, autoral, que nos dão elementos para que nós possamos também construir a nossa autobiografia, se assim desejarmos. Educação à distância, mudando realidades.